Atraso nos pagamentos, greve de funcionários e atendimento de pacientes prejudicado. São nessas condições que se encontra a Santa Casa de Presidente Epitácio. Situação que está preocupando quem depende do atendimento prestado no hospital. As faixas e cartazes escancaram a insatisfação desses profissionais. Funcionários da Santa Casa de Presidente Epitácio cruzaram os braços porque, segundo eles, o 13º salário não foi pago e houve mudanças na jornada de trabalho que teriam comprometido os serviços. Nós trabalhávamos 12h36 com 24 horas extras que a gente trabalhava porque a gente não tem folga, então caía nessas 24 horas extras. Então, diminuiu essas 24 horas extras e nós estamos trabalhando 6 por 1 todos os dias. Conforme as mudanças anunciadas, segundo a Vânia, que é técnica de enfermagem há 10 anos na Santa Casa, a medida sobrecarregou os setores importantes da unidade. Tem que ser remanejado outras pessoas de outros setores, com isso acarreta coisas que não são muito legais porque, assim como ela está me ajudando a cuidar desses da clínica cirúrgica, outros que foram deixados podem estar tendo algum outro problema. O Mauro está com a mãe internada. Ele se diz testemunha das dificuldades que os profissionais enfrentam. Agora, com um plantão de 6 horas, o que acontece? Minha mãe acaba fazendo as necessidades, que ela é acamada, e ela fica de um plantão para outro sem ter banho. Ainda essa semana, o Conselho Regional de Enfermagem esteve aqui na Santa Casa para avaliar as condições em que passam os profissionais. O caso ainda está sendo apurado, mas as reivindicações também já foram encaminhadas ao Ministério Público. O sindicato da categoria afirmou que as tentativas de negociar com a diretoria da Santa Casa não avançaram. Nós já tentamos, na terça-feira, conversar, fazer uma contraproposta para eles, para quem faz 12 por 36, tem direito a 24 horas extra, e o sindicato e os trabalhadores abrem mão de 12. Então fica prejuízo nem para a Santa Casa, mas sim para o trabalhador. Então isso nós tentamos negociar com eles. E até no presente momento, depois de três dias, até agora eles não dão satisfação nenhuma, nem para o sindicato, nem para os trabalhadores. O hospital informou que o déficit mensal chega a 80 mil reais e culpou a falta de recursos provenientes do SUS para cobrir as despesas. Ao todo, 95 profissionais estão sem o pagamento do 13º salário. Moro longe, moro lá perto do Campinal, então eu preciso do carro para vir trabalhar. Aí tem vezes que eu deixo uma conta para pagar porque eu tenho que colocar combustível no carro. Agora vai ficar mais difícil, porque vai diminuir 300 e pouco do meu pagamento. Em greve, os funcionários fizeram um manifesto também pelas ruas do centro, em Presidente Epitácio. Os moradores estão preocupados. Agora, no momento mesmo, eu estou doente. Eu chego na Santa Casa e não tenho atendimento. O que eu faço? Bastante complicado. Muito complicado. A gente que é pobre, a gente não tem condição de pagar médico particular, pagar convênio bom. A gente muitas vezes depende do SUS, né? E aí você vai para marcar a consulta aí há seis meses, um ano, quando consegue, né? E o povo que sofre, né? A Santa Casa de Presidente Epitácio informou que passa por crise financeira e que tem tomado medidas para contenção de despesas, como a redução de jornada de trabalho, que foi feita conforme as leis trabalhistas e com acordo do sindicato da categoria. Quanto ao pagamento do 13º salário, a unidade afirma que está buscando recursos. Além disso, o hospital ressaltou que há uma dívida muito alta decorrente de encargos sociais não recolhidos e, por isso, mensalmente paga uma dívida de um empréstimo, o que complica ainda mais a situação financeira da Santa Casa. Música Música